Questão 72, Enem 2013, prova branca. Uma manifestação comum nas torcidas em estádios de futebol é a Ola Mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e se sentam, sincronizados com a linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a situação. Calcula-se que a velocidade de propagação desta onda humana é de 40 ciclos por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nesta Ola Mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de Eu tenho a velocidade da onda Poderia descobrir É, eu poderia descobrir o λ da onda, já que é o número de pessoas que completam uma oscilação e jogar no v igual a λ vezes f para descobrir a frequência. Só que ele falou que o período contém 16 pessoas, né? E a distância dela entre si é 81 centímetros. Isso! Ou seja, o que que é o período? Período é uma oscilação completa, né? Se as pessoas então tem 16 pessoas com 80 centímetros entre si, cuidado, olha lá, entre uma, duas, três, quatro, entre cinco pessoas no desenho tem um, dois, três, quatro espaços, né? Perigoso. Perigoso isso, né? Perigoso. Certo? Então, já que são 16 pessoas, só tem 15 espaços entre elas. 15 espaços de quantos centímetros? De 80 centímetros, 0,8 metros. Certo? 8 vezes 5, 40 foi 4. Deu 12 metros. Metros. Beleza? Tem 12 metros. Então, quer dizer que a onda completinha tem 12 metros. Velocidade, ele falou que 45... 90 metros por segundo é 25. 90 metros por hora é 25 metros por segundo. Logo, 45 é 12,5. Dividir por 3,6. Descobrir a velocidade. V igual a λ vezes f. Fica com vontade. Então, ficou 12,5 é igual a 12 vezes f. 12,5 dividido por 12. Daria 1, né? 1 e uns quebradinhos. Certo? Muitíssimo obrigado. Já vamos continuar, galerinha.